Índia És a coisa mais linda Minha vida foi feita pra amar Você Índia Vejo meu olhar Quando eu cantar Sinta em minha voz Que ela fala de nós Do amor Que é teu Me acolhe em seus braços Esse mar de paixão É desejo no coração Ser visão Do calor do teu corpo Eu vou me aquecer Com você Eu vou me embriagar De prazer Índia Vejo meu olhar Quando eu cantar Sinta em minha voz Ela fala de nós Do amor Que é teu Lê, 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 lê Índia Índia Sinta em minha voz Sinta em minha voz Ela fala de nós Eu vou me curto Eu vou me aquecer Com você Lê, 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 lê Legenda por Sônia Ruberti